Praia do Santinho e Cante do Santo Domingo, é a segunda rede né, cercaram aí com uma segunda rede Agora, segundo lance né, que vem mais um peixinho aí ó, mais um peixinho boy Praia do Santinho, Cante do Santo Domingo, Floripa, Santa Catarina Dia 9 de junho de 2020 né, segredo lance aí do canal do Santo Domingo